de ficar adiando a sua ajuda às pessoas faça hoje o que você tem que fazer hoje Jesus não disse que estava cansado Jesus não disse que tinha pessoas mais importantes para ver Ele foi movido de grande compaixão e estendeu a mão e tocou nele olha só um ato que segundo a lei mosaica deixava impura a pessoa que assim fizesse mas a compaixão de Jesus pelo homem pesava mais na balança do que as considerações cerimoniais nós servimos a um Deus que não veio para agradar nós servimos a um Deus que veio para fazer o que é preciso a quem nós estamos tentando agradar irmãos, melhor é agradar a Deus Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse quero, quero, quero ser limpo seja limpo Jesus toca no intocável porque as vidas são prioridades para Ele Ele não veio para agradar homens quando Ele entrou na casa de Zaqueu Ele foi criticado quando Ele conversou com a mulher samaritana os seus discípulos ficaram impressionados sem entender aquilo porque Jesus não veio para fazer a vontade de uma minoria ou de uma maioria Ele veio para fazer a vontade do Pai e se você é discípulo dEle você precisa fazer a vontade do Pai aleluia 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 quero, disse Jesus a vontade e o poder da palavra a Bíblia diz que tendo Ele dito isso logo a lepra desapareceu e o homem ficou limpo purificado transformado é isso que Jesus quer e pode fazer e nós precisamos ser um instrumento de Deus na terra através do poder do Espírito para tirar o aflito da sua aflição para ajudar as pessoas a saírem das suas mazelas físicas emocionais, espirituais e morais aleluia a história daquele homem mudou de um corpo totalmente coberto com lepra meu Deus, devia cheirar mal quem sabe lá quantos pedaços já tinham caído além do sofrimento físico a rejeição na sua dignidade na sua moral mas quando Jesus entrar na vida de alguém Ele restaura tudo aleluia 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 e aquele homem foi curado e eu quero te dizer nesta tarde que Jesus quer transformar você eu quero te dizer nesta tarde que hoje, tarde de avivamento é tarde em que Deus quer transformar a morte em vivo ele quer transformar a sua vida ele quer transformar a vida das pessoas que você tem colocado diante dele Jesus está voltando ainda há esperança qual é o milagre que você precisa hoje aleluia fique de pé em nome de Jesus eu queria pedir que os irmãos do louvor fosse ministrar glória a Deus glória a Deus bendito seja o teu nome Senhor glória a Deus, aleluia qual é o seu milagre? você precisa de uma cura no seu físico? você precisa de uma cura na sua alma? você tem vivido anos e anos com uma ferida que ninguém conhece? talvez você foi abusada por alguém? glória a Deus, aleluia o milagre que você precisa é na área financeira é uma porta aberta é o batismo do Espírito Santo que você está buscando eu não sei mas o Espírito Santo de Deus nos faz este lugar para fazer a obra do nosso Senhor aleluia 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 eu não conheço as pessoas que estão aqui todas as pessoas que estão aqui nesta tarde eu não conheço mas nós servimos a um Deus onisciente, onipotente, onipresente que te conhece quando você ainda era informe no ventre da sua mãe quem tem que dar a última palavra na sua vida é ele aleluia enquanto os irmãos ministram louvor a Deus aleluia fale com ele agora e não lava-me Senhor Jesus já não quero ser igual renova-me Senhor Jesus põe-me em teu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti aleluia renova-me renova-me Senhor Jesus Jesus já não quero ser igual já não quero ser igual renova-me Senhor Jesus põe-me em teu coração eu quero perguntar a você eu quero perguntar a você eu não conheço todas as pessoas que estão aqui alguém aqui nesta tarde que quer entregar a sua vida a Jesus levante a sua mão em alma Senhor Jesus talvez você nunca tenha feito isso talvez você nunca tenha feito isso porque hoje você quer tomar essa decisão em direção a Jesus dentro do meu coração você quer tomar essa decisão hoje levante a sua mão tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Gabriel nunca fez isso sou filho de crente amigo de crente pai do crente mas nunca tomei uma decisão em direção a Jesus Cristo tem alguém? levante a sua mão aleluia tem alguém nesta tarde que um dia entregou a sua vida a Jesus mas se afastou do caminho dele e hoje está decidindo voltar para Jesus se tiver alguém faça um sinal na sua mão quero orar por você não importa quantos anos de crente você tem não importa o que você já viveu até aqui talvez você seja até um frequentador de igreja frequentar a igreja é muito importante mas o que salva a gente é ser a igreja talvez as pessoas não saibam o que você é mas Deus sabe e o seu coração pode estar frio o seu coração pode estar voltado para as coisas do mundo e hoje você está dizendo não, eu quero voltar para Jesus Cristo tem alguém levante a sua mão? se tiver alguém levante a sua mão alguém está dizendo hoje eu quero voltar para Jesus Cristo hoje eu cansei dessa vida que eu tenho vivido tem alguém? em nome de Jesus eu declaro que você é livre para tomar essa atitude eu declaro que você é livre para dar um passo em direção a Jesus Cristo mas você precisa tomar uma atitude hoje talvez você esteja dizendo não, eu não me enquadro nesses convites eu não estou desviado do caminho do Senhor eu já entreguei a minha vida regra mas eu não tenho vivido uma vida cheia do Espírito Santo eu não tenho vivido como alguém cheio do fogo do Espírito Santo eu quero orar com você venha, sai do seu lugar agora você que está buscando o fogo do Espírito Santo sai do seu lugar agora você que está vivendo uma vida fria pode vir sai do seu lugar agora não fique preocupado com o que vão pensar de você não porque nós vamos prestar companhia individualmente venha, venha rápido eu vou pedir um estranho e você vai vir ah, eu quero ser batizado no Espírito Santo eu tenho orado, eu tenho clamado venha as pessoas que não são batizadas no Espírito Santo e querem buscar isso da parte de Deus hoje venha rápido e sai do seu lugar nós vamos orar nós vamos investir algum tempo em ministração hoje aqui tem mais alguém que está buscando o batismo do Espírito Santo venha rápido eu quero orar por você alguém aqui nesta tarde que esteja doente ou enfermo e crê que Jesus Cristo é poderoso para lhe curar vem aqui sai do seu lugar vem quem mais sai do seu lugar venha aquele homem lembroso ele aproximou-se de Jesus se você crê venha venha sai do seu lugar ah, pastor a minha ferida não é do corpo a minha doença a minha enfermidade não é do corpo é na minha raça ninguém sabe como foi o meu passado ninguém sabe como eu fui maltratado ninguém sabe talvez até o que os meus pais fizeram comigo mas a minha alma é uma alma ferida eu tenho um coração amargurado eu quero ser livre hoje venha venha agora sai do seu lugar eu quero dizer a você que se você não perdoar você vai ter grandes dificuldades na sua vida porque o perdão ele não é um sentimento ele é um mandamento que vai lhe gerar um sentimento se você decidir perdoar se você abrir mão da sua razão da sua justiça entregar nas mãos de Deus você vai ser livre hoje talvez você tenha vivido uma mente escravizada roubando e um romano com preocupações nessa vida que você não deveria ter eu não sei mas eu convido você nesta tarde a colocar tudo diante do Senhor enquanto louvou ministro você vai vir sai do seu lugar em nome de Jesus com nossas mãos levantadas com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que abamos o nosso rei oh 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 nós abamos eu quero dizer pra você que está nos assistindo agora através da internet ou que está assistindo o futuro vídeo que vai ser ministrado na sua vida que Deus também é poderoso para lhe alcançar aí onde você está talvez você esteja com o seu casamento destruído com a sua família destruída com o seu ministério destruído talvez com o seu corpo destruído por alguma doença alguma enfermidade eu não sei qual é o seu problema eu não sei qual é a sua luta eu não sei qual é a sua lepra mas eu quero dizer pra você que nós servimos ao Deus que cura nós servimos ao Deus que salva nós servimos ao Deus que liberta nós servimos ao Deus que transforma nós servimos ao Deus que dá um novo sentido para a sua vida e aí é onde você está se você se prostrar diante dele se você aleluia se render diante dele se você disser assim Senhor eu não posso mas tu podes Senhor aonde acaba o poder do homem começa o teu porque tu pode todas as coisas o que o homem não pode fazer tu podes eu tenho certeza que o braço dele vai lhe alcançar aí é onde você está aleluia o poderoso Deus oh meu irmão acho que você tem mais alguém que é agora rápido em nome de Jesus o poderoso Deus venha sai do seu lugar vem em nome de Jesus sem constrangimento sem vergonha todos nós precisamos por ti poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus Deus minha alma anseia por ti e acordei-lhe e acordei-lhe seja o vovô ao que está sentado seja o vovô seja o vovô seja o vovô seja o vovô seja a honra seja a honra seja a glória seja o vovô seja o vovô seja o vovô seja o vovô em novos crentes desta parte Espírito Santo de Deus o poderoso Deus todo vale de nossos tempos fique de pé em nome de Jesus Cristo e adore ao Senhor seja o vovô transformado seja o cheiro do Espírito Santo em nome de Jesus poderoso Deus em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo eu dou uma ordem agora a toda doença e toda enfermidade que há no corpo dessas pessoas não importa o seu nome a sua causa ou a sua origem eu dou uma ordem a você a doença e a enfermidade que saia agora em nome de Jesus Cristo toda doença e toda enfermidade que está no seu corpo eu dou uma ordem agora sai em nome de Jesus todo corpo enfermo e doente neste lugar e aonde estivermos vindo seja curado agora em nome de Jesus Cristo toda a mente escravizada seja livre hoje seja renovada hoje pela palavra de Deus Jesus a tua palavra diz que tu és aquele que batiza com o fogo em nome de Jesus eu te cloro no Senhor batiza o teu povo no fogo do teu Espírito Santo renova aqueles que já são batizados enche essa igreja com o teu fogo levanta Senhor levanta os caídos levanta os abertidos porque tu és o Deus vivo adore ao Senhor adore ao Senhor igreja adore ao Senhor adore ao Senhor adore ao Senhor e receba o relovo receba o avivamento receba o som de Deus adore 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 seja avivado nesta tarde de avivamento porque Deus é fiel ele é fiel ele é fiel seja livre hoje para adorar ele adore 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 fogo de Deus vem neste lugar enche as nossas vidas em nome de Jesus que Deus não anseia por ti poderoso poderoso eu te creio poderoso eu te creio eu te creio poderoso abra a sua boca e adore a ele abra a sua boca e adore a ele use as ferramentas que ele te deram toda incredulidade saia deste lugar em nome de Jesus adore 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 seja avivado em nome de Jesus poderoso 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 amém com ele em nome de Jesus toda a igreja venha 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 rápido venha saia de seu lugar toda a igreja continue adorando a ele adore Ele é o único que é digno Ele é o único que é digno Ele é o único que é digno O poderoso Deus Não mancega por Ti O poderoso Deus Adore Ele Não perca tempo olhando para mim Adore Ele Não deixe o Espírito Santo de Deus encher a sua vida hoje Transmorte nEle hoje Em nome de Jesus a Bíblia diz Que aqueles que creem nEle Nas suas vidas furiam rios e águas vivas Adore Ele Não mancega por Ti O poderoso Deus 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 Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Deixa Ele te relovar nessa tarde Para que você seja uma praza viva Para que quando você sair por essa cidade As pessoas olhem pra você E digam o que aconteceu contigo Tem algo diferente nos teus olhos Aleluia E as pessoas olhem pra você e digam Tem algo diferente no teu rosto Vem cantar na manhã doce Seja livre pra adorar Não se preocupe com mais nada Adore, adore a Ele Vem cantar na manhã doce 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 A CIDADE NO BRASIL Para sempre amei A CIDADE NO BRASIL Aleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.